Olá, tudo bem? Vamos aqui em Mallorca. Hoje já é o penúltimo dia, amanhã já vamos embora. As férias estão a ser ótimas, maravilhosas. Hoje, no último dia, vamos aproveitar a praia e a piscina, e aqui o hotel. E vamos mostrar-se aqui o nosso dia aqui no hotel. O dia em que amanhã a nossa indecisão é, vamos para a praia ou para a piscina. É uma ótima indecisão. Vamos começar aqui, o que é, umas férias com tudo incluído no hotel em Mallorca. Olhem aqui para esta praia fantástica atrás de mim. Estamos no nosso quarto. Isto não tem chato. Este aqui é um chip. Opa, já abriu. Vamos ver. Mente-se aqui. Tem o que está no seu. E abriu. É a porta-chaveta. E agora o nosso quarto já está arrumadinho. Tem aqui a casa de banho arrumadinha. Só tem ali os produtos. Claro que elas não mexem os produtos. Estão ali no espelho, não é? Acabam a dar-se de ver a praia. A casa de banho normal. E agora aqui dentro. Está tudo, tudo arrumadinho. Porque ela já fez as camas. Quer dizer, não está bem tudo, tudo. Porque ela não mexe aqui nas roupas. E acho muito bem. Isto está aqui um bocado escuro. Mas é ali a piscina que não está ali a beta. E vamos mostrar aqui a baranda. Por isso é que o desprezei sabe quase para tirar as coisas de cima da cama. Elas arrumam para o lado. E agora vamos mostrar aqui a baranda e as vistas aqui da baranda. A senhora fechou aqui. A janela, vamos abrir aqui a janela. Vamos ver? Estão sem as vistas aqui. Vamos ver a praia e almoçávamos já um bocadinho. Ele e as piscinas. Não sei se à tarde os meninos querem ir ali para as piscinas. E o que é que vamos fazer? Vamos comer. Vamos almoçar. Trai aqui um pormenor que é da luz. Tem este cartão para terem luz. A televisão para tudo. Se eu quiser. E ao tirar isto, a luz fecha. Que é para não terem o problema de ficarem as luzes abertas aqui no hotel. No quarto. Vamos colocar agora. Vamos almoçar. Vamos almoçar. Está pronto. Vamos almoçar. Vamos almoçar. Temos aqui uma escolha. Temos uma coisa. Temos massa. Que é a senhora? Passa. Massa. A nossa escolha. Por isso lá temos saladas. Vários tipos de saladas. Aqui temos a parte castellana e os pais, aqui há uma metadeira, aqui os que não estão aqui, aqui temos mais fruta, tem que ser fruta, esse aqui é porco, e isso é mostro, é muito bom, e aqui temos frutas, aqui temos frutas, aqui temos mais queijo, aqui é a parte das vidas, tem vidas, também, de vidas em toda a cola, e esta parte aqui é das toralhas, aqui temos tomates, tem os molhos, tem aqui mais frutas, aqui não sei o que é, isto é picos, aqui tem salada mesmo, espinambas, aqui tem pessoas saladas, aqui é uma salada que fica bem boa, como patadas, cenouras, e aqui temos frutas, variam de um desafio, e aqui temos tortilhas, e aqui temos frutas, e aqui temos frutas, e aqui temos frutas, temos frutas, 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 fr E como temos esta porceira, podemos aqui no bar pedir o que quisermos, porque isto é tudo incluído, bovidas, qualquer bovida, cá já aqui. Os meninos estão ali a molhar os pés naquela piscina que tem 35 cm, esta aqui vai de 1 metro a 1 metro e 45, e ali atrás tem uma que tem para aí 2 metros. Depois da piscina ando aqui a dar um passeiozinho nas lojas, e aqui em Mallorca tem pago que as pérolas, e em cada loja onde fiz encontro pérolas para comprar, colares, brincos, aqui este conjuntinho, aqui são os brincos, aqui estes com metal, a piscina e o colar. E estes aqui, a mesma desta marca, tem aqui os aneios, com pés, e aqui desta marca, cá em vez do lado, aqui no menos, ali este conjuntinho, caramba. E aqui temos aqui os festeiros, mais tradicionais. Estão muito muito delicados. Têm aqui estes conjuntos caras grandes, estes mais tradicionais. É só a praia, vamos sentir falta. Vamos sentir a tua falta. A Inês, vamos sentir falta na praia, não vamos? Hã? Sim. Um peixinhos. Só a praia. Está lá na mãe. Vai mover. Estão fazendo bonecos de neve na praia. Estamos agora aqui no quarto, vamos tomar banhoca. Vai ser o pai o primeiro, porque ele diz que está com areia nas juntas. Ah, assim é um... Encomular um bocado. Para ganhar. E portanto vai ser ele o primeiro e depois somos nós. Nós, todos. Até já, então agora vamos tomar banho para nos pôrmos todos bonitos, para irmos depois ao jantar. Hã? Tens para aparecer no espelho para aparecer no meu filho. Vocês também serão a cama da areia. Acho que sim. Não. Que ideia. Querem vir aqui, aparecer aqui? Que ideia. Ai Eduardo, agora tu, anda lá. Ela também. Magia. Estamos todos arranjadinhos. E vamos jantar. Não. Que ideia. E aí Que ideia. Amor, Deus é isso meu mal Tem um tempo mais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL